Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico. Hoje nós vamos falar sobre diagnóstico diferencial nos transtornos de aprendizagem. Olá, bom dia, bom dia! Vão chegando por aqui! E hoje é um tema diferente, né? Nem todas as pessoas falam sobre diagnóstico diferencial dos transtornos de aprendizagem. Mas foi uma dúvida que surgiu de uma pessoa no direct e foi também uma dúvida na minha supervisão desses dias agora. A gente estava com o caso de uma criança que tinha todas as características, alguns critérios diagnósticos que se encaixavam em algum transtorno de aprendizagem. No entanto, a criança apresentava outros transtornos, outros transtornos não, outras características. E aí a gente começou a estudar, né? Eu junto com a minha supervisionada, outras questões, né? Então, diagnóstico diferencial é importante para a gente, né? Lembrando que nós não fazemos diagnóstico, o diagnóstico é feito pelo médico, mas nós temos importância sim nesse diagnóstico. Nós fazemos parte do processo diagnóstico dessa criança. Quando uma criança, uma adolescente, vem até o nosso consultório para fazer uma avaliação psicopedagógica, muito provavelmente essa criança está com uma dificuldade de aprendizagem. Mas nem toda dificuldade de aprendizagem é um transtorno específico de aprendizagem. E aí a gente precisa estar atento aos critérios diagnósticos e aos critérios excludentes, aos critérios que fazem parte de outro transtorno ou de outras condições, tá bom? Bom dia, bom dia a todos! Muitas carinhas conhecidas por aqui, eu amo! Já pegaram café? Estou aqui com o meu cafezinho, esqueci os óculos hoje, então pode ser que eu fique assim, tentando ler os comentários. Mas como sempre, os comentários estão abertos para sugestões, para dúvidas e para a gente ir se comunicando, interagindo através dos comentários, tá bom? Excelente tema, Sheila! Obrigada, bora lá então! Primeiro, a gente vai falar sobre aprendizagem, né? Então, aprendizagem, o processo de aprendizagem é complexo, né? E ele é contínuo. A gente aprende da hora que a gente nasce até a hora, até os nossos últimos dias, né? Então, o processo é contínuo. E ele depende da interação de muitos aspectos, dos aspectos biológicos, dos aspectos psicossociais, dos aspectos cognitivos, psicológicos, socioculturais. Então, a nossa aprendizagem, não só acadêmica, né? Que fique bem claro, eu bato na tecla que a aprendizagem não é só letrinha, não é só aprendizagem acadêmica. A gente precisa entender que é um processo e que esse processo é contínuo, tá? Então, o que que acontece? A gente precisa diferenciar dificuldade de aprendizagem com transtornos específicos de aprendizagem, né? Então, durante esse processo, é comum que as crianças, que os adolescentes, né? Tenham aí desvios, tenham dúvidas, apresentem dificuldades. Mas, as dificuldades dos transtornos de aprendizagem são dificuldades específicas, são dificuldades pontuais. Já tem aqui uma live anteriormente, né? Que a gente falando das diferenças entre os transtornos e as dificuldades de aprendizagem, tá? Então, antes de tudo, é importante que a gente entenda que dificuldade é diferente de transtorno, tá? Carine colocou, tô com um caso desses que tá confundindo. É importante, Carine, a gente entender o que permeia o diagnóstico, o transtorno específico de aprendizagem e o que exclui esses critérios, né, diagnósticos. Quais são os critérios excludentes? O que exclui a possibilidade da gente levantar a hipótese diagnóstica de algum transtorno específico de aprendizagem. Bom dia, Silmara! Então, vamos lá. Ó, o transtorno de aprendizagem, só pra relembrar, mas a gente já tem uma live aí sobre essas diferenças. O transtorno de aprendizagem, ele é permanente, tá? Então, é uma condição, transtorno, né? É uma condição permanente. E não tem cura, não é doença, então não tem cura, né? Mas existe, no transtorno específico de aprendizagem, existem critérios específicos. Existem dificuldades específicas de determinados transtornos, né? Enquanto a dificuldade, ela pode ser passageira, né? Então, a dificuldade de aprendizagem, ela pode ser passageira, ela pode ser decorrente do processo de aprendizagem daquela criança, né? Então, é a criança que nunca viu, sei lá, nunca viu a subtração. E agora ela tá aprendendo, então ela vai ter dificuldade ali naquele processo de fazer, né? A continha. Mas, essa dificuldade, ela é passageira. Quando ela consegue adquirir, essa dificuldade vai passando até que não exista mais, né? E a dificuldade pode ser também secundária. A dificuldade secundária, são dificuldades que acometem a pessoa, mas através de, por conta de outras condições, né? Então, por exemplo, crianças com TDAH, elas têm alguma dificuldade de aprendizagem. Outras condições, crianças com questões, com diagnósticos de transtornos de linguagem ou de fala, né? Crianças com algumas dificuldades ou algumas deficiências sensoriais também têm algumas dificuldades de aprendizagem que são secundárias à sua condição, né? Então, a gente, quando a criança chega pra gente e a principal queixa é a dificuldade de aprendizagem, a gente precisa pensar em todos os aspectos que envolvem essa criança, né? Então, pensar na escola, na metodologia da escola, pensar nas oportunidades que essa criança teve, né? Se existem outras condições. Por quê? Porque isso vai ser importante pra gente direcionar a nossa avaliação, né? Então, a gente não faz diagnóstico, mas a gente participa dessa equipe diagnóstica e quando a gente consegue aí já excluir algumas hipóteses diagnósticas, fica mais fácil pra o profissional que a gente vai encaminhar, né? Então, muitas vezes a gente tá ali, a gente vai encaminhar a criança para a fono, para o oftalmo, a gente vai encaminhar a criança para o neurologista, o neuropediatra, né? Então, é importante que a pessoa que pegue o nosso relatório, que já tenha um caminho mais ou menos traçado, feito pela nossa avaliação, né? Então, é interessante que a gente se atente a esses critérios diagnósticos e aos critérios que excluem alguns transtornos de aprendizagem, porque muitas vezes a criança não tem. Eu vou contar um caso pra vocês pra depois a gente seguir. Eu recebi uma criança com dificuldades significativas no processo de leitura e de escrita. Essa criança, ela apresentava algumas trocas fonêmicas, né? E durante o processo, eu fiquei ali intrigada porque aquela criança não... Primeiro que ela não atendia o critério diagnóstico de idade pra dislexia. E essa criança, quando a gente começava, quando a gente dava alguma instrução, ela sempre fazia, ahn? O quê? E ela sempre tava muito atenta a como a boca se movimentava. E aí eu comecei, vou fazer um negócio aqui pra ver se essa criança tá escutando direito. E aí eu virei, né? Meio que de costas, assim, fazendo alguma coisa e falei. E essa criança não respondeu. E em outros momentos eu comecei a fazer isso lateralizando o meu rosto ou então virando de costas, pegando alguma coisa pra ver se essa criança respondia as minhas solicitações, né? E a criança não falava nada. E aí eu fiquei intrigada com aquele caso, né? E encaminhei a criança pra fono, encaminhei a criança para fazer o teste de acuidade auditiva. E quando veio o resultado da audiometria, a criança tinha uma perda severa em um dos ouvidos e uma perda moderada no outro ouvido. Então essa criança não escutava quase nada. Então eu não poderia ali falar, né? Dizer, colocar no meu relatório que essa criança apresentava ali características de dislexia ou que essa criança apresentava critérios, sinais, né? Que poderiam sugerir um diagnóstico posterior de dislexia se essa criança não escuta. Então imagina a dificuldade que essa criança tem tentando olhar as sílabas, tentando juntar tudo que ela tá ali vendo na boca da pessoa pra que ela conseguisse ler e escrever. Então a leitura era prejudicada e a escrita também. E ela fazia trocas. Porque algumas letras, se as pessoas, muita gente fala sorrindo, né? Então não dá pra gente perceber qual é a letra que ela tá falando se ela fala sorrindo. Então ele tinha dificuldade quanto a isso. Então é importante que a gente se atente a essas questões para que a gente não faça uma hipótese diagnóstica errada, né? É inadequada pra aquela criança. E que ela tenha intervenções inadequadas. Se a gente não faz uma hipótese diagnóstica e encaminhamentos assertivos, muito provavelmente, né? Quase certeza que essa criança vai ter uma intervenção também inadequada. Então essa criança que tava ali, que precisou usar aparelho auditivo, que precisou fazer toda uma reabilitação com a fonoaudióloga pra ver a questão ali dos sons e tudo mais, se eu falasse que essa criança tinha sinais de dislexia e se a intervenção dela fosse pautada totalmente na dislexia, essa criança não ia progredir. Porque ela tava com dificuldades ali sensoriais, com dificuldades auditivas. Então é importante que a gente se atenha, se atente a esses detalhes. Sheila colocou aqui, agora na pandemia está cheio de casos confusos assim por causa da não adaptação às aulas online. Então, agora a gente vai precisar ter um cuidado ainda maior com as crianças que chegam para a avaliação. Tanto as crianças pequenas, com atrasos no desenvolvimento, quanto as crianças com relação às dificuldades de aprendizagem, a gente vai precisar sim levar em consideração o período de pandemia, o período de isolamento, o período de aulas online, a quantidade de tempo que essas crianças ficaram sem aula e todos os impactos também ali sociais, culturais, emocionais que a pandemia trouxe para a gente. Muitas crianças perderam familiares, muitas crianças não tiveram acesso adequado às aulas. Então muitas escolas demoraram, as escolas públicas demoraram, aqui pelo menos na minha cidade, demorou a voltar às aulas. E as aulas que as crianças tiveram online ou remotas não foram as mais adequadas possíveis. Então sim, a gente vai precisar levar em consideração todas essas questões e descartar aí algumas possibilidades. Então quando a gente fala em transtorno de aprendizagem, a gente lembra que o transtorno de aprendizagem é um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí, lá no DSM-5, que ainda não saiu a nova versão, a gente vai precisar se atentar aos critérios diagnósticos. Então toda vez que a gente pensar em fazer uma avaliação, a gente vai primeiro analisar todas as informações, todas as questões que chegam na anamnese. A anamnese é bússola para a gente. Ela indica os caminhos da avaliação. Então se a gente não consegue analisar os dados que estão ali na anamnese, a gente não consegue fazer uma avaliação eficaz. Então é importante que a gente se atente a esses critérios. A anamnese é momento e ela é instrumento. O momento da anamnese, ele é importante para a gente construir vínculos sim, mas o instrumento também é muito importante. Então quando a gente pensa em anamnese, a gente não está fazendo perguntas por fazer. Não é só para cumprir tabela. E a anamnese, ela não é só a queixa. O que vai nortear toda a nossa avaliação é sim anamnese. Então a gente vai precisar ir além da queixa. A queixa é a pontinha do iceberg. Para a gente pensar em desenvolver, em estruturar a nossa avaliação. Então pensar na queixa é importante porque é o que a família está percebendo, o que a escola está percebendo, o que outros profissionais estão percebendo. Mas a gente vai precisar pensar na queixa e pensar em todas as outras informações relacionadas à gestação, relacionadas a parto, ao desenvolvimento dessa criança, dessa pessoa, para que a gente possa estruturar a nossa avaliação. E pensar em diagnóstico diferencial. Justo porque você está falando tudo isso, tem anamnese e avaliação, a gente está falando de diagnóstico diferencial. Quando a gente pensa em diagnóstico diferencial, a gente vai precisar sim levar em consideração as informações da anamnese. Porque a anamnese, ela conta a história do sujeito. E em determinado momento, alguma coisa vai ali acender uma luzinha ali de alerta para a gente. Tanto para incluir alguma hipótese diagnóstica, tanto para excluir outras hipóteses diagnósticas. Então, toda vez que você pensar em avaliar uma criança, a gente vai precisar fazer uma anamnese com muita cautela. A anamnese é bússola. Enquanto a avaliação é caminho até a gente chegar em uma hipótese diagnóstica, a anamnese é a nossa bússola. Ela que vai ali determinar, direcionar onde a gente vai seguir. Então, a gente vai precisar sim ter conhecimento de questões relacionadas à gestação, aos aspectos relacionados ao parto, às complicações de parto, a sofrimento fetal, a desenvolvimento para a gente poder chegar em uma hipótese diagnóstica lá na frente. Então, sim, a análise da anamnese é importantíssima para a gente poder pensar em estruturar uma avaliação. Então, a avaliação não é receita de bolo. E outra coisa importante é levar em consideração os critérios diagnósticos do DSM-5, que ainda não saiu a nova versão, mas é importante que a gente se atente. Tá bom? Então, a Stefânia colocou uma coisa aqui, deixa eu ver. Por esse motivo, não me vejo realizando anamnese pelo Google Forms. Tá? Stefânia, a minha anamnese é estruturada no Google Forms, mas é minha. Eu que pensei a minha anamnese. Tá? Então, ela não é só de clicar. Ela é de clicar em alguns aspectos, porque ela facilita a minha vida depois na tabulação dos dados. Na análise dos dados, eu tenho ali uma planilha no Excel. E aí fica muito mais fácil para que eu veja os dados que eu preciso. Então, não necessariamente a anamnese que está no Google Forms, ela está errada ou ela está incompleta. A minha anamnese, ela tem 17 etapas, né? Que eu dividi por etapas, né? Porque eu precisei dividir ali, eu pensei a minha anamnese em aspectos, em alguns critérios, né? E a anamnese, seja ela no papel, seja ela no Google Forms, seja ela no Word ali digitando no computador, não importa. O que importa são as informações, as perguntas que você está fazendo, né? Então, a anamnese, a minha, ela é semi-estruturada. Eu tenho uma estruturação que é feita assim no Google Forms, porque ela me dá ali alguns... Além da planilha no Excel, ela me dá também... Eu consigo fazer a capinha, a folha de frequência e o contrato automaticamente com os dados que eu colho lá no início, né? Então, isso ajuda a minha vida na prática e aí eu prefiro assim. Mas ela não está errada e também quem faz na mão, quem faz no papel, quem faz a anamnese aberta, sem muita estruturação, também não está errado, né? O importante é que a gente faça as perguntas corretas, né? E não é só perguntar, é saber o que perguntar e saber analisar esses dados depois. A anamnese, ela é muito importante pra gente. Então, independente... Tem gente que faz a anamnese lá no meio do processo ou no final do processo pra que as informações não impactem o olhar sobre a criança. Mas eu não consigo fazer a anamnese assim. Eu prefiro, né? Eu dou preferência a ter ali, nos primeiros contatos, fazer a anamnese antes de conhecer a criança, antes de começar a avaliar a criança. Porque não existe avaliação sem eu saber o rumo pra onde eu vou, né? Tem aquela frase da Alice no País das Maravilhas que diz que se a gente não sabe pra onde quer chegar, qualquer caminho serve. E na avaliação psicopedagógica é assim também. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Então, a gente vai acabar avaliando coisas desnecessárias ou deixando de avaliar o que é extremamente importante porque a gente não conseguiu analisar os dados de fato. Então, eu prefiro fazer a anamnese no começo e entender a criança através da anamnese e começar a estruturar a minha avaliação a partir disso, né? Não tem como a gente partir do nada. Não tem como começar uma avaliação somente através da queixa. A queixa é a ponta do iceberg pra gente começar a pensar nessa criança como um todo, né? Então, a anamnese é importante. Independente de onde ela seja feita, né? Como ela seja feita. Se é feita no papel, se é feita no Word, se é feita no Forms. É importante que seja a sua anamnese, né? Então, a anamnese que seja perfeita pra você. Você vai construir a sua anamnese. E aí, Stefânia, você colocou por isso que eu não me vejo realizando anamnese pelo Google Forms, né? Então, eu não me vejo não realizando anamnese. Ou eu não me vejo realizando anamnese copiada e colada da internet. Porque eu consigo... Eu não consigo perguntar o que eu quero. O que realmente é importante para o meu direcionamento, para o direcionamento avaliativo, né? Se eu envio pros pais? Não. Eu não envio pros pais, Stefânia. A minha anamnese é feita no Forms. Mas ela é feita presencialmente, perguntando. O Forms é uma forma de eu ter os dados tabuados. de depois eu ir lá na minha tabela do Excel e ficar mais fácil pra eu analisar os dados, pra poder montar a avaliação, tá? Então, eu não faço remota e eu não envio questionário pros pais, né? Então, mesmo que seja pelo Forms ou no papel, a anamnese não é enviada. Porque, como eu falei anteriormente, ela é momento também. Ela não é só instrumento. Então, eu preciso ver comportamentos não verbais. Tem outras questões, outras situações que são colocadas pela família que muitas vezes a gente não pergunta que a gente consegue captar pela interação, né? Então, não. Eu não envio. E apesar de ser feita pelo Forms, minha anamnese, modéstia à parte, é muito bem feita. A minha também é semi-estruturada. Isso. A gente consegue, né, pensar em algumas... Na anamnese semi-estruturada, a gente consegue pensar em perguntas específicas, mas a gente também deixa aberta ali para novos questionamentos, né? Então, dependendo do que a família traz, a gente consegue pensar em outras perguntas. Então, gente, a anamnese é super importante. E é importante também para a gente pensar nos diagnósticos diferenciais, porque a gente vai ver questões de nascimento, de parto, questões com outras possibilidades, né? Para a gente começar a excluir alguns itens, tá? Agora sim. Pois tem profissional falando que envia para os pais fazerem sozinhos. Esse ponto eu discordo. Vejo esse momento como acolhimento. Isso. Então, assim. A anamnese é momento e é instrumento. Então, eu não posso descartar esse momento com os pais, né? Porque também é acolhimento. A queixa é um sofrimento. É um sofrimento da criança ou da família ou de alguém que está percebendo isso, né? Então, não dá para a gente fazer isso sem o contato. Fica muito superficial e as informações podem ficar desencontradas, né? Então, eu acho importante a gente fazer assim presencialmente. Você poderia dar um curso sobre estruturar uma? Posso? Está montado o curso, menina. Milena, eu tenho o curso de anamnese. Está estruturado, já está gravado. Falta só algumas coisinhas. Inclusive, tem a aula do meu digníssimo esposo ensinando a estruturar o Forms e colocar as extensões para fazer os documentos, para preencher os documentos automaticamente. Aí, na minha, tem documentos... Tem o contrato, tem folha de frequência e tem a capinha da pasta que eu uso para avaliação, né? Com o nome da criança, a data de início e tudo mais. Então, tem sim. Estou... Estou... Foi uma demanda que chegou, né? Estava pensando em vendê-lo, mas ainda a gente não estruturou o preço, nem quando vai vender, nem nada. Mas já tem sim. As aulas estão gravadas, já está tudo gravadinho. É só a gente pensar como é que a gente vai fazer, precificar e ver como é que a gente vai informar, disponibilizar para vocês o curso. Mas já está prontinho, tá bom? Então, bora lá. Gente, quando a gente vai avaliar uma criança que tem aí uma hipótese diagnóstica de um transtorno específico de aprendizagem, a gente vai considerar também os critérios diagnósticos do DSM-5. E nele, o primeiro critério diagnóstico é a dificuldade na aprendizagem e no uso das habilidades acadêmicas. E a apresentação de sintomas específicos que persistem por mais de seis meses. E os sintomas específicos são aquelas dificuldades ali relacionadas à leitura, à escrita, à ortografia ou ao uso ali do senso numérico, dos números e das habilidades matemáticas. Então, a criança com transtorno de aprendizagem não quer dizer que ela não vai aprender a ler ou que ela não vai aprender a usar as habilidades matemáticas ou que ela não vai aprender a escrever por alguma forma. Então, pode sim ser que a criança apresente dificuldades logo cedo ali na alfabetização, mas muitas vezes essas dificuldades elas são confundidas com aquelas dificuldades esperadas para o processo de alfabetização. Então, muitas vezes a gente não consegue ali na pré-escola distinguir o que é dificuldade desse processo, o que é essa dificuldade que a gente espera ou o que é sinal de um transtorno de aprendizagem. Então, a gente vai ficar ali observando os critérios diagnósticos específicos de cada transtorno. Certo? Depois, o segundo critério diagnóstico são as habilidades acadêmicas quantitativamente afetadas e que esse desempenho esteja abaixo do esperado para a idade e para a escolaridade. Então, muitas vezes a gente pensa que a criança apresentou dificuldade e é só isso e vamos levar para fazer um diagnóstico, para fazer uma avaliação e é dislexia, é escalculia. Não, a gente precisa se atentar a esses critérios, tá? Então, a criança com transtorno de aprendizagem ela vai ter dificuldade de aprendizagem, mas ela vai apresentar um rendimento acadêmico bem abaixo do que era esperado para ela, né? E aí, o terceiro critério diagnóstico é que esses sintomas essas dificuldades elas comecem a aparecer nos anos escolares, né? Ali, logo no início do ensino fundamental 1. Outro critério diagnóstico é que e aí a gente começa a pensar no diagnóstico diferencial é que essas dificuldades de aprendizagem não podem ser explicadas por deficiência intelectual, a acuidade visual ou auditiva não corrigida, outros transtornos neurológicos ou adversidades psicossociais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que e aí proficiência na língua de instrução. Então, isso quer dizer que criança com deficiência intelectual não tem transtorno de aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem que a criança com deficiência intelectual terá ou pode vir a ter são dificuldades secundárias. A criança com transtorno de aprendizagem precisará passar por avaliação visual e auditiva para que a gente precise a gente avalie a acuidade para saber se essa criança não tem uma perda auditiva ou se essa criança não tem ali uma questão visual, uma acuidade visual que interfira na aprendizagem da leitura e da escrita ou da matemática por exemplo. Então, quando chega uma criança para mim uma das perguntas que estão na minha anamnese é relacionada ao oftalmologista e a fono ou ao torrino porque eu preciso descartar as hipóteses de rebaixamento aí na acuidade auditiva é algo visual. Então, muitas vezes quando a criança chega os primeiros encaminhamentos são para o oftalmologista ou para o o torrino ou a fono a fono que faz ali o exame a audiometria. Então, Ju, se você encaminha assim logo de cara muitas vezes sim a gente precisa excluir aquela possibilidade então se a criança não enxerga direito às vezes chega uma criança que está ali tendo dificuldades para na aprendizagem e quando a gente vai ver a criança está com 5 de miopia 6, 7 é impossível essa criança aprender ter o mesmo rendimento de uma criança que não tem miopia então é importante sim que a gente descarte essas possibilidades e fazer esses encaminhamentos é importante antes mesmo de começar ou de finalizar a nossa avaliação tá? Crianças que tenham outros transtornos mentais ou neurológicos crianças que têm alguns diagnósticos de transtornos mentais ou de transtornos neurodegenerativos também são aí critérios excludentes dos transtornos de aprendizagem tá? Porque as dificuldades nos transtornos de aprendizagem elas não regridem né? Então elas não o funcionamento cerebral não há aí esse rebaixamento há diversidades psicossociais que aí estão relacionadas às oportunidades à metodologia da escola as questões relacionadas à oportunidade de sono e de alimentação é importante também a gente levar em consideração tudo isso aí e proficiência na língua que crianças que têm a língua materna que têm outros idiomas como língua materna vai ter dificuldade em ler e escrever por exemplo em português né? Então as dificuldades que essa criança vai ter são relacionadas à base ali da língua materna dela né? Então quando a gente tem uma criança que tem outra língua materna vem pro Brasil e começa a apresentar dificuldades muitas vezes essas dificuldades não estão relacionadas a um transtorno específico de aprendizagem tá? Então é importante que a gente lembre que pra o diagnóstico de um transtorno de aprendizagem as dificuldades elas precisam ser específicas elas não podem ser gerais ou não podem ter causas secundárias tá? Bruna a live tá incrível ai obrigada Kelly ontem à noite uma mãe de um ex-aluno me procurou dizendo que o filho apresentou dificuldade de aprendizagem ano passado e não interagiu com os colegas procurou um psiquiatra e de cara ele deu um diagnóstico né? tá vamos esperar que ele deve estar digitando aí o resto da mensagem mas provavelmente existiu aí um diagnóstico precoce sem avaliação né Kelly? vamos continuar enquanto Kelly escreve então é importante que a gente lembre que as dificuldades são específicas são pontuais a criança não vai ter dificuldade em outras áreas mas às vezes essas dificuldades elas se intercala não é intercala elas aparecem em outras em outras situações em outras condições e aí a gente vai precisar ficar atento que sabia que o menino tinha e passou cinco avaliações pra ter certeza após essas avaliações confirmou que era autismo passou remédios tá ó Kelly então ele não foi errado né? ele passou as avaliações dependendo da avaliação depende muito da conduta do médico né? alguns médicos eles fazem sim questão de outras avaliações isso é extremamente importante isso é de um cuidado profissional muito importante né? porque alguns diagnósticos principalmente de TEA ou dos transtornos específicos de aprendizagem por exemplo são diagnósticos clínicos não existem marcadores biológicos né? então a gente vai precisar da avaliação de outros profissionais sim né? então de tudo ele não foi errado e se as avaliações que ele fez né? apontaram levantaram hipóteses diagnósticas para TEA é ok que ele tenha feito um diagnóstico de TEA foi o seu aluno em 2020 que não apresentava nenhum comportamento de autista tá? a gente vai precisar lembrar Kelly que TEA é um espectro né? então muitas vezes o que a gente não acha que é é né? então é importante fazer uma avaliação cuidadosa tá? porque às vezes a gente descarta e a criança não tem as intervenções imprescindíveis para o desenvolvimento dela porque a gente achou que não era né? e é importante lembrar que nem todo nem toda criança com TEA vai ter as mesmas características né? de outras crianças então TEA é um espectro então nem é 8 nem é 80 é o que está ali entre o 8 e 80 tá? então a gente não pode nem dizer que não é e nem dizer que é por questões generalizadas essa criança precisa de uma avaliação específica personalizada para ela tá bom? bora seguir com os transtornos de aprendizagem então assim os transtornos de aprendizagem tem dificuldades específicas e aí a gente vai precisar sim fazer um diagnóstico diferencial mas a gente não faz diagnóstico a gente observa questões características que são semelhantes a outros transtornos e que podem ali ser critérios excludentes de determinado diagnóstico então é importante na nossa anamnese a gente observar a presença de outros comportamentos e na nossa avaliação para que a gente faça as encaminhações corretas e que no nosso relatório nas nossas conclusões a gente já exclua ou inclua alguma hipótese diagnóstica tá então fazer pensar em diagnóstico diferencial é pensar em outras características que a criança pode apresentar e que não fazem parte dos critérios diagnósticos para os transtornos de aprendizagem então muitas vezes essa criança apresenta sim dificuldades de aprendizagem essa criança apresenta alguns sintomas algumas características que nos fazem pensar em uma hipótese diagnóstica de transtorno de aprendizagem mas muitas vezes essa criança apresenta outros comportamentos outras características que são critérios excludentes de transtorno de aprendizagem então muitas vezes muitas crianças apresentam outros transtornos apresentam outras condições e nós equivocadamente acabamos levantando hipótese diagnóstica de um transtorno de aprendizagem porque a criança tem dificuldade de aprendizagem mas aí a gente vai precisar observar com muita cautela com muito critério para que essa criança receba as intervenções adequadas tá deixa eu beber o café aqui que está esfriando então o que exclui o que são os critérios excludentes dos transtornos de aprendizagem as variações normais do desempenho acadêmico como a gente vinha falando anteriormente né então é importante que a gente exclua as possibilidades de educação inadequada de metodologia pedagógica que a criança não se adequou exposição à educação oportunidades de educação né então é importante que a gente perceba aí se essas dificuldades que a criança vem apresentando não são variações do desenvolvimento acadêmico normal né o que é esperado tá outro critério excludente para os transtornos de aprendizagem é a deficiência intelectual né então pensar na deficiência intelectual como uma hipótese diagnóstica exclui a hipótese diagnóstica de transtorno de aprendizagem tá então uma criança que tem DI ela não tem dislexia elas não são comórbidos porque um exclui o outro tá Marciélia Ju uma mãe me procurou dizendo que a professora do seu filho disse que ele tem dislexia a mãe mesmo procurando ajuda já alega que o filho não tem como devo proceder avaliando o professor não pode dar diagnóstico assim como a gente né a gente não dá diagnóstico mas a gente pode avaliar se existe características que indicam dislexia para a gente poder encaminhar para o neuropediatra tá então se a mãe diz que não e a professora diz que sim a gente avalia os professores eles são grandes aliados para nós psicopedagogos porque muitas vezes na maioria das vezes é na escola que a criança manifesta as dificuldades então a gente vai precisar ouvir o professor por isso que a visita escolar é tão importante né ouvir o professor o professor nos ajuda muito no direcionamento da nossa avaliação e pensar as hipóteses diagnósticas porque é na escola né que a criança ali manifesta as suas maiores dificuldades quando estão relacionadas a transtornos de aprendizagem dificuldades de aprendizagem então é importante a gente avaliar e avaliar também esses esses critérios excludentes tá então avalia critérios includentes e critérios excludentes para poder aí perceber se essa criança tem dislexia ou não tá então avalia bem certinho porque muitas vezes a família não tem conhecimento específico para dizer que tem ou não tem né então a gente como profissional deve ter a irresponsabilidade né em avaliar corretamente adequadamente para fazer os encaminhamentos e depois as intervenções adequadas eu não entendo o que é dislexia Dani dislexia é um transtorno específico de aprendizagem que está relacionada a dificuldades específicas na leitura tá então a gente tem o o diagnóstico é de transtorno específico de aprendizagem e aí a gente tem as subdivisões que são aí os dislexia disgrafia disortografia e descalculia cada um desses dis correspondem a uma habilidade específica então dislexia a gente tem aí as dificuldades né relacionadas a leitura disgrafia a escrita disortografia as questões relacionadas a ortografia e descalculia relacionados ao cálculo ao senso numérico tá então dislexia é um transtorno específico de aprendizagem que acomete a leitura e muitas vezes a escrita das crianças tá então existem trocas específicas existem omissões aglutinações então a pessoa que tem dislexia ela escreve e ela lê de uma forma específica né então ali a criança tem dificuldades em atribuir valor sonoro a criança tem dificuldades com consciência fonológica a criança ou a pessoa na verdade né os transtornos de aprendizagem eles não são exclusivos da infância ela acompanha a pessoa até a vida adulta e tudo mais se a pessoa tem as intervenções adequadas a gente consegue amenizar os prejuízos mas geralmente acomete os primeiros sintomas as primeiras características aparecem na infância e aparecem ali naquele naquele período de alfabetização de aquisição de leitura e de escrita então essa criança vai ter maiores dificuldades para ser alfabetizada do que as crianças que não tem dislexia por exemplo né e aí a gente vai pensar a dislexia a gente tem alguns critérios que a gente só pode fazer o diagnóstico depois de oito anos mas as características os sintomas eles aparecem antes então a gente pode sim fazer um trabalho de intervenção precoce mesmo que não feche o diagnóstico tá então a dislexia é um transtorno específico de aprendizagem e aí tem dificuldades bem pontuais que aí é importante a gente da psicopedagogia a pessoal da educação as professoras saberem identificar para poder fazer os encaminhamentos corretos e a gente avaliar adequadamente Cláudia estou com um aluno que parece ser um transtorno de aprendizagem mas como iniciou o aluno letivo agora não tenho certeza e aí essas as sondagens né e pensar na na criança como um todo e começar a investigar avaliar observar mais de perto o processo Cláudia pode ser importante tá mas se há dificuldade e se há a hipótese de haver um transtorno de aprendizagem por mais que seja cedo que o ano começou agora se já existe aqui algumas dificuldades é importante encaminhar para avaliação porque a gente consegue trabalhar precocemente né então ao menor sinal de dificuldade é importante é importante é interessante que essa criança seja avaliada porque a gente não economiza né a gente não guarda dificuldade dificuldade a gente avalia para poder intervir o mais rápido possível para que essa criança não tenha prejuízos futuros né então na na nas dificuldades nos transtornos de aprendizagem a gente fica ali né muitas vezes no começo do ano pensando hum será que é será que não é não vou não vou encaminhar agora porque nem a gente nem teve as provas bimestrais então não tem como a gente avaliar certinho se tem se não tem a criança não tem a gente não tem parâmetro de rendimento dessa criança mas se essa criança ela já apresenta algumas dificuldades é importante encaminhar para avaliar porque se essa criança tem mesmo algum transtorno essa dificuldade ela vai ser específica ela vai ser pontual e ela não vai ser agora no começo do ano não vai ser passageiro né então se não for ok tudo bem né que bom que não e se for que bom que essa criança teve uma avaliação precoce intervenção precoce para que ela seja não tenha tantos prejuízos Bruna estou me especializando na parte de descalculia quero entender melhor meu aluno muito bem Bruna é professora de matemática Bruna já foi convidada para estar aqui para a gente falar de descalculia também né Bruna e é muito importante sim que os professores entendam compreendam os transtornos de aprendizagem porque por exemplo Bruna que é professora de matemática ela vê na variação aí normal da aquisição das aprendizagens de matemática as dificuldades dos alunos né matemática é uma coisa que o brasileiro tem dificuldade e muitas vezes é importante a gente saber o que é uma variação né o que é uma dificuldade esperada e o que é uma dificuldade pontual uma dificuldade que vai além do que é esperado né então observar essa criança e observar as outras crianças pra entender tá todo mundo tá tendo dificuldade aqui mas essa criança tá tendo dificuldades além então vamos fazer a avaliação né então esperar não é não é interessante é interessante que a gente faça a avaliação com o menor sinal de dificuldade tá vamos lá pra próxima o próximo critério né excludente para os transtornos de aprendizagem do diagnóstico diferencial é a deficiência intelectual então a gente precisa pensar que as dificuldades dos transtornos específicos se diferem das dificuldades da dificuldade da deficiência intelectual porque as dificuldades de aprendizagem na deficiência intelectual elas estão relacionadas ao baixo desempenho cognitivo dessa criança né então é interessante quando a gente suspeita né de alguns outros comprometimentos é interessante a gente fazer uma avaliação neuropsicológica avaliar aí o score de inteligência dessa criança porque dependendo do score de inteligência se essa criança tiver deficiência intelectual as dificuldades de aprendizagem não estão relacionadas a transtornos de aprendizagem e sim ao baixo desempenho cognitivo dessa criança Cláudia obrigado pelos esclarecimentos de nada e Claudinha Ju se essa live ficará gravada sim ficará gravada aqui no meu feed tô pensando ainda se eu retiro as outras que estão mas essa live né o nosso café com psico também é podcast e você pode me encontrar no Spotify e no Youtube tá então todas as lives estão também no Youtube e no Spotify beleza então vamos lá na deficiência intelectual a gente precisa considerar o score de inteligência e aí a gente vai precisar também observar comportamentos adaptativos então a criança com deficiência intelectual ela tem dificuldade de ordens conceituais sociais e práticas né essa criança tem um comportamento mais infantilizado é uma criança que tem uma dependência maior para realizar atividades de autocuidado atividades de independência autonomia né e a criança com transtorno de aprendizagem não né então é importante a gente observar essas questões comportamentos ou dificuldades né dificuldades de comportamentos adaptativos ou falta de independência falta de autonomia comportamentos infantilizados sugerem que a gente faça uma avaliação mais aprofundada dessas questões tá então nos transtornos de aprendizagem a o desempenho cognitivo está normal não há rebaixamento cognitivo então nos transtornos de aprendizagem as dificuldades não estão relacionadas com inteligência né então a criança tem dificuldades pontuais enquanto a criança com deficiência intelectual ela tem uma série de outras dificuldades principalmente nos comportamentos adaptativos então é importante que a gente observe esses comportamentos é importante que a gente pergunte a família sobre o desempenho dessa criança nesses comportamentos pra gente pensar na possibilidade de uma avaliação neuropsicológica tá então quando a criança tem deficiência intelectual ela não tem transtorno específico de aprendizagem tá então a criança que tem dislexia ela não tem deficiência intelectual e a que tem deficiência intelectual não tem dislexia descalculia ou outro transtorno tá bom pronto Cláudia vai ficar tá bom vai ficar gravada não se preocupe então outro critério excludente para os transtornos de aprendizagem são dificuldades de aprendizagem devidas a problemas neurológicos ou sensoriais tá e aí como eu falei anteriormente o caso né da criança que tinha ali uma dificuldade auditiva que tinha uma perda auditiva né então quando a gente tem ali dificuldades que são de cunho sensoriais ou neurológicos a gente não levanta hipótese diagnóstica de transtorno específico de aprendizagem tá por quê porque nesses casos a gente tem ali alguns achados é é neurológicos né nos exames neurológicos então criança criança que teve por exemplo um AVC pediátrico crianças que teve um trauma é um traumatismo craniano né encéfalo craniano uma coisa assim né que teve ali um trauma alguma coisa que aparece nos exames neurológicos né nos exames de imagem a gente descarta a possibilidade de transtorno específico de aprendizagem porque o cérebro ali está comprometido existe uma área ali comprometida então a dificuldade no caso é secundária ao AVC por exemplo tá é secundária ao trauma e não transtorno específico de aprendizagem tá então crianças e aí é importante que a gente pergunte na nossa anamnese sobre essas questões né se já sofreu algum acidente se já bateu a cabeça com força se depois desse acidente foi feito algum exame de imagem se foi feito exame de imagem houve alguma área afetada né pra gente poder entender essa dificuldade tá então quando a gente fala em crianças que tem ali problemas neurológicos ou problemas sensoriais né de visão ou de audição a gente não pode levantar a hipótese diagnóstica de transtorno específico de aprendizagem tá bom outras questões que não sejam deficiência auditiva e deficiência visual podem estar relacionadas ao processamento visual e ao processamento auditivo né e aí quem vai dizer isso são os profissionais especialistas em cada área mas a gente pode ali observar algumas questões então tem uma criança que ela falava muito hã que hã e a gente ele não entendia muitas coisas né e aí a gente começou a fazer e eu digo a gente porque a gente estava em uma equipe multidisciplinar já e aí a Fono achou mais interessante fazer fazer o exame do processamento auditivo central para a gente saber se não existia ali o DEPAC né então quando a gente faz e isso interfere muito na escrita e na leitura da criança né então quando a gente vai lá olhar existe sim a presença de outro transtorno né então não é transtorno específico de aprendizagem tá outro outra questão importante é para a gente excluir para a gente pensar né no diagnóstico diferencial são os transtornos neurocognitivos segundo DSM-5 né e aí esse as dificuldades dos transtornos neurodegenerativos e das dificuldades dos transtornos de aprendizagem elas se distinguem porque as dificuldades de aprendizagem né são os transtornos de aprendizagem são transtornos do neurodesenvolvimento mas não apresentam declínio né na sua apresentação né então comparando a um estado anterior a criança não apresenta um declínio né então é importante a gente levar em consideração também se há declínio e se há a possibilidade de um transtorno neurodegenerativo nessa criança tá então a criança que tem um transtorno neurodegenerativo pode ser que ela apresente né bem provável que ela apresente dificuldades de aprendizagem só que a gente não vai levantar hipótese diagnóstica de transtorno de aprendizagem tá outro critério excludente mas que não é tão excludente assim é o transtorno de déficit de atenção hiperatividade porque uma criança que tem ali uma atenção que não é satisfatória pode ser que ela tenha né também dificuldades de aprendizagem e aí as dificuldades de aprendizagem apresentadas no TDAH são mais gerais né são diferentes das dificuldades ali trazidas nos transtornos específicos de aprendizagem nos transtornos específicos as dificuldades são específicas né são bem pontuais enquanto com TDAH a criança ali é mais geral né e aí é importante a gente lembrar porque que eu digo que é e não é tão excludente assim porque o TDAH é um transtorno que aparece bem frequente comórbido aos transtornos de aprendizagem e aí muitas vezes a gente vai ter uma criança que cumpre né que atende os critérios diagnósticos para os transtornos de aprendizagem e também se enquadra né se cumpre os critérios diagnósticos do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade então a criança que cumpre critérios diagnósticos dos transtornos específicos de aprendizagem e de outros transtornos a gente faz ali né o diagnóstico de comorbidade é um e o outro coexistindo tá então geralmente o TDAH é comórbido aos transtornos de aprendizagem aos transtornos específicos de aprendizagem tá e aí por fim o último critério de diagnóstico diferencial são os transtornos psicóticos né então as dificuldades acadêmicas no processamento cognitivo né associadas à esquizofrenia à psicose né não estão relacionadas aos transtornos de aprendizagem as pessoas que apresentam né esquizofrenia que apresentam alucinações auditivas e visuais tendem a ter um declínio né que geralmente é rápido aos domínios funcionais e a aprendizagem acadêmica é um deles tá então é importante que a gente exclua também aí os transtornos psicóticos às esquizofrenia às psicoses porque pode ser que algum alguma pessoa que apresente esquizofrenia apresente psicose né bem frequente que apresente declínio cognitivo e aí as dificuldades estão relacionadas a esse declínio né são secundárias ao declínio cognitivo que acontece por conta do diagnóstico tá então é importante se a gente percebe outros comportamentos outros sintomas é questões importantes que a gente avalie né no caso por exemplo dos transtornos mentais os transtornos neurodegenerativos e outros transtornos a gente não vai não consegue fazer essa avaliação então a gente vai encaminhar mas a gente e como é que eu vou saber como é que eu encaminho a gente vai é observar questões relacionadas ao transtorno então a gente tem que entender sim de psicopatologia a gente tem que entender de outras condições né e aí estudar e entender a gente não tá invadindo o o limite né ultrapassando os limites da psicopedagogia né então estudar entender compreender que isso pode ir além dos transtornos de aprendizagem é importante pra gente encaminhar então no caso por exemplo da esquizofrenia né de de outras psicoses a gente precisa entender como é que isso se manifesta ah será que pode ser isso ó existem esses e esses sintomas tá ok quem faz essa avaliação essa avaliação é feita pelo psicólogo e pelo psiquiatra ah tá então eu vou encaminhar tá então é importante sim que a gente entenda né de de psicopatologia que a gente entenda aí os transtornos neurodegenerativos que a gente entenda algumas questões relacionadas a diagnósticos aí neurológicos e sensoriais pra gente encaminhar né então a gente saber exatamente o que a gente faz pra não ultrapassar o limite da nossa profissão é importante mas é importante também que a gente conheça outras áreas pra que a gente consiga encaminhar adequadamente tá então outra questão importante né são os transtornos de linguagem os transtornos da fala né então se uma criança apresenta ali um transtorno de linguagem importante na primeira infância principalmente é bem provável que ela apresente dificuldades de aprendizagem mas que não estão relacionadas a um transtorno de aprendizagem né então é importante que a gente entenda um pouco de cada coisa né de cada área como o outro profissional trabalha quais são as os diagnósticos que se relacionam com a gente pra gente poder trabalhar efetivamente né então muito a Ananda apareceu por aí e a gente falou na live com a Ananda sobre apraxia apraxia é um diagnóstico feito pelo fono mas que a psicopedagogia pode sim intervir em conjunto com a fono pra melhorar essa criança né pra melhorar os comportamentos pra melhorar a fala pra melhorar a aquisição de outras habilidades então é importante sim conhecer né e tanto para excluir pra gente não levantar hipóteses diagnósticas inadequadas e erradas e também pra que a gente possa né ajudar aí outros profissionais deixa eu ver aqui nos comentários excelente explicação obrigada Dani Dani Téa leve TDAH é possível se afobetizar é sim Dani aí a gente precisa avaliar essa essa criança as habilidades que ela tem né as potencialidades que ela tem pra gente poder entender como essa criança aprende avaliar né perfil de aprendizagem e tudo mais pra poder estabelecer estratégias adequadas pra essa criança e que ela possa aprender a ler e escrever tá bom Kelly vou precisar sair depois assiste com calma tá bom Kelly vai lá outra coisa a gente já tá terminando tá outra coisa importante é a gente entender dos diagnósticos diferenciais também mas entender os comórbidos né então os transtornos de aprendizagem é bem frequente que a criança apresente questões relacionadas a ansiedade questões relacionadas a autoestima né e pensar também na saúde mental da criança e do adolescente é importante pra gente encaminhar e fazer esse diagnóstico diferencial também né então a criança que apresenta ansiedade depressão infantil ansiedade escolar e outros é outros outras condições né outros diagnósticos relacionados a saúde mental é impactam também na aprendizagem né no desempenho acadêmico dessa criança mas aí a gente vai precisar observar se esse desempenho acadêmico e se essas dificuldades né se essa baixa no rendimento acadêmico estão relacionadas a transtornos específicos né se são dificuldades específicas ou se são questões gerais né então é importante também a gente entender pra encaminhar o Niquinho aí pra outros profissionais tá bom a Dani essa avaliação quem faz quem faz é o psicopedagogo Dani está acontecendo aqui ela disse que tem vergonha por não conseguir fazer atividade é então a criança tem quando ela tem consciência das suas dificuldades principalmente a criança que tem transtorno específico de aprendizagem como ela não tem nenhum rebaixamento cognitivo ela entende o que acontece ela entende o que acontece com ela ela percebe as próprias dificuldades geralmente acontece isso né essa questão do rebaixamento de autoestima questões relacionadas à ansiedade saber que vai errar que pode errar e que há uma probabilidade grande de errar e quando a professora começa a perguntar durante a aula a criança já fica nervosa meu Deus tomara que ela não fale comigo né então muitas vezes é os transtornos de aprendizagem quem faz as intervenções somos nós psicopedagogos mas muitas vezes a gente vai precisar sim do suporte da psicologia para trabalhar essa questão relacionada à ansiedade relacionada à autoestima e todas essas questões psicológicas emocionais porque afeta sim a criança tá bom no mais é isso diagnóstico precoce é importante intervir ao menor sinal de dificuldade é extremamente importante então se a criança está lá com dificuldade a gente precisa avaliar se ela preenche os critérios diagnósticos se ela tem idade se ela tem as dificuldades se ela preenche ali os critérios diagnósticos para os transtornos de aprendizagem a gente encaminha para fazer o diagnóstico se esse diagnóstico não pode ser feito pela idade pelo nível escolar ou por outras coisas mas ainda assim essa criança apresenta dificuldades as intervenções precisam ser feitas avaliação e intervenção é importantíssimo nesses casos e dificuldade a gente não guarda dificuldade a gente avalia para ver o que está acontecendo porque muitas vezes os prejuízos se acumulam e aí a gente vai fazendo ali uma bola de neve até não poder mais muitas vezes a gente chega tem muitas psicopedagogas por aqui e vocês podem até me dizer muitas vezes as crianças chegam os adolescentes chegam para a gente com muitas dificuldades quando o negócio está seríssimo quando não tem mais para onde correr e quando na verdade e aí eu peço a ajuda das professoras peço a ajuda dos pais se está havendo dificuldade na sua criança procure uma avaliação certo a avaliação é importantíssima o mais rápido possível ah Jússi mas você disse que a dislexia só fecha diagnóstico com oito anos só fecha diagnóstico não é porque a criança não tem oito anos que ela não tem dislexia e aí se ela cumpre os critérios diagnósticos mas ela ainda não tem idade o diagnóstico fica suspenso mas as intervenções são realizadas sim então a intervenção psicopedagógica ela é feita a partir das dificuldades que a criança apresenta e não pelo diagnóstico dela se está aberto se está fechado tá então avalie e nós psicopedagogas precisamos nos atentar ao diagnóstico diferencial porque ele é que vai ajudar a gente a ter um diagnóstico uma hipótese diagnóstica mais precisa um diagnóstico feito por outro profissional por um médico mais assertivo e intervenções que vão funcionar para aquela criança porque estarão da forma adequada possível tá então é importante avaliar é importante investigar tudo para a gente intervir adequadamente o nosso trabalho precisa gerar transformação precisa gerar melhorias para a criança se não gera a gente precisa recalcular a rota precisa observar o que que não está aí encaixando para que a gente reavalie e pense no caso dessa criança tá justa quer dizer então que eu posso errar pode todo mundo pode errar a gente pode pensar uma coisa e depois ir intervindo e avaliando e vendo que essa criança não apresenta os resultados que a gente esperou e aí a gente reavalia para poder repensar numa hipótese diagnóstica tá aí ela colocou aqui pode começar a investigar avaliar intervir isso não dói não não é melhor pecar pelo excesso do que pela falta nesses casos tá gente tem alguma pergunta alguma colaboração alguma sugestão para fazer senão a gente termina por aqui podemos encerrar então simbora gente estou à disposição quem tiver alguma dúvida pode falar comigo no direct pode falar comigo entrar em contato comigo aí tem o número do meu do meu do meu whatsapp profissional tá se sentir qualquer dificuldade se tiver qualquer dúvida pode entrar em contato comigo sabe as palavras obrigada Cláudia meire qual teste você utiliza meire depende muito da da queixa depende muito do que eu analiso na anamnese depende das hipóteses que eu pensei né geralmente para os transtornos de aprendizagem eu faço aquela bateria do seabra e capovila e aí avalia atenção memória consciência fonológica tem a bateria de aritmética para a gente ver as questões de matemática né e aí dependendo do resultado da criança eu vou acrescentando outros protocolos tá Elaine maravilhosa gente a Miss Brasil na minha live eu não aguento não eu caio para trás né e ainda me chamando maravilhosa não aguento obrigada Elaine o diagnóstico e análise deve ser constante isso mesmo a gente precisa avaliar e reavaliar constantemente né Claudinha você está assistindo vou estar assistindo com calma pronto assistam com calma é pausando escrevendo e qualquer coisa qualquer dúvida estou por aqui tá tá você está dizendo aqui o print Alessandra o print vamos lá sem óculos hoje me sinto estranha prontinho simbora aproveitar o sábado gente muito obrigada por vocês estarem aqui certamente farão a diferença na vida de alguma criança de alguma adolescente lembrando que os transtornos de aprendizagem não são exclusivos de crianças e adolescentes existe sim a avaliação tardia a Ila está aí para provar né trabalha com adultos os adultos que apresentam dificuldades e prejuízos significativos precisam também ser avaliados mas não é com Tia Jusce tá e é importante levar em consideração o diagnóstico diferencial no caso dos adultos e dos idosos também tá bom um cheiro aproveitem o sábado e até o próximo tchau tchau